Olá amigos, bem-vindos mais uma vez ao Disco Voador. Hoje aqui eu tenho a alegria de ter um convidado especial. Todo mundo sabe que nós aqui temos um carinho pelo rock progressivo e é um prazer quando a gente pode contar a história ou ajudar a contar a história de alguns dos principais discos do gênero. E hoje nós temos aqui um dos grandes guitarristas do gênero, um compositor de mão cheia e o fundador de uma das principais bandas do estilo. O Mário Neto está aqui voando no Disco Voador comigo para falar sobre o cultuadíssimo disco Depois do Fim, do Bacamarte. Mário, prazer enorme poder falar contigo. Eu, antes de qualquer coisa, quero aqui deixar público o meu agradecimento ao Carlão por ter feito essa ponte entre nós. Se não fosse ele, talvez a gente ainda não teria se conhecido para poder bater esse papo. Muito obrigado aí, Carlão, sei que você está vendo. Mário, prazer enorme falar contigo mais uma vez. Eu sou um grande fã da banda. Eu conheci o Bacamarte há muito tempo numa loja aqui de Nova Iguaçu, que é onde eu moro. E depois eu fui saber do tamanho do Bacamarte a primeira vez que eu fui ao Japão, em 2016. E aí um amigo meu lá me mostrou que lá vocês têm relançamento em CD, vocês têm LP, o Bacamarte é muito forte no Japão. Primeiro porque o Japão é um país que cultua também o rock progressivo, a música brasileira e uma força enorme que a banda tem por lá. Mas antes da gente poder falar disso tudo, eu queria que você começasse contando pra gente o seguinte. Lá de trás, quais foram os seus primeiros discos que você teve em casa? Olha, na verdade, a minha lembrança dos primeiros discos nem foi na minha casa. Foram discos na casa dos meus avós. Isso na década de 60. Então, pra mim era sempre uma aventura visitar os meus avós, porque tinha umas coisas lá que eu achava fantásticas. Os discos que eu ouvia na casa da minha avó, dos quais eu me recordo, e que sempre que eu chegava lá eu pedia pra botar, eu mesmo botava lá, de novo, de novo. Um dos discos eram discos de jazz, saxofonistas de jazz. Inclusive alguns brasileiros, que infelizmente não são conhecidos. e que adotaram um nome em inglês pra facilitar a sua inserção no mercado fonográfico. E discos também de música clássica. Muitos discos de música clássica. E a minha predileção sempre foi Chopin. Então, eu ficava lá na casa da minha avó, passava horas lá, mexendo nesses discos. Era uma grande aventura. Na minha casa, propriamente dito, só veio a ter discos algum tempo depois. Aí já com aquelas vitrolas pequenininhas, que era uma malinha, que você tirava a tampa, a tampa era o alto-falante e tal. E... Basicamente isso. Aí, nessa época, já surgiram algumas coisas... Tanto de música brasileira, porque os meus pais gostavam, e também dos Beatles, né? Então, foi mais ou menos isso. E quando que o rock progressivo entrou na sua vida? Provavelmente com a Eldopop. Porque eu ouvia sempre a Eldopop e algumas coisas que tocavam lá me agradavam bastante. Eu percebia que os músicos, determinados músicos ali, tinham uma formação bastante sólida, formação erudita nos seus instrumentos. Aí, quem que eu posso citar? Eu posso citar o Casey Emerson, Emerson Laken Palmer, o Rick Wakeman, o Ian Ackerman, o guitarista do Foco. Então, são músicos que, pelo toque, já me eram, assim, bastante próximos, né? Nessa época da Eldopop, eu estou... Estamos falando de 1973, talvez, né? 73, por aí? É, 73. Nessa época, eu já estudava violão há muitos, muitos anos. Foi mais ou menos essa a situação. Agora, propriamente, em relação ao Bacamarte, o Bacamarte surgiu a partir de um bate-papo de recreio no colégio, lá no São José. Eu e o Sérgio Vilarim, né? Ele estudava piano, eu estudava violão. E a gente resolveu se reunir para começar a tocar e tal. O estilo foi absolutamente natural, né? Então, o rock progressivo, eu acho que, na verdade, a origem do rock progressivo, para mim, no meu caso específico, foi a junção daqueles discos Chopin que eu ouvia na casa da minha avó e dos discos, às vezes, que eu consegui ouvir alguma coisa, dos Beatles. Na década de 60, havia alguns grupos brasileiros que faziam versões de músicas famosas lá fora. Tanto versões... Eu me lembro bem do Beatles e do Rolling Stones, né? E também na casa da minha avó eu ficava fascinado como apareciam aquelas guitarras, aqueles negócios cheios de botão ali. Eu falei, puh, isso é muito legal, aqueles botões todos. E... É... E muito garoto, sei lá, com seis ou sete anos, uma imagem que veio à minha mente agora. Eu entrando numa loja de departamentos, que obviamente eu não me lembro qual era. E aí eu vi, em cima de um balcão, assim, tinham dois instrumentos, dois estojos de instrumentos, né? E aí eu fiquei na ponta dos pés pra olhar aquele treco e eu achei estranhíssimo, porque um dos instrumentos parecia com aquelas guitarras, parecia com aquelas guitarras que eu via lá na TV, né? Só que esse instrumento só tinha quatro cordas e as cordas eram muito grossas. Eu não tinha a menor ideia do que era isso, mas enfim, são lembranças. Boas lembranças. Legal. E de onde que veio o nome Bacamarte? O nome Bacamarte foi um ensaio lá onde eu morava, no meu quarto, eu e o Sérgio lá ensaiando, e aí eu falei, pô, vamos tentar descobrir um nome. Aí foi um brainstorming, não chegamos à conclusão nenhuma, até que eu olhei pra uma estante que tinha lá no meu quarto e nessa estante tinha um Bacamarte, artesanato, uma reprodução, um artesanato lá de Juazeiro que meu pai trouxe de presente numa das viagens que fez a trabalho. Eu tenho essa peça até hoje, né? E é justamente foi a partir dessa peça que chegou-se a imagem no disco e tal, no encarte. Mas sempre que precisa de alguma foto do Bacamarte, eu pego o bichão lá e clico. Ô, Mário, e aí, pela minha pesquisa aqui, em 1977 aconteceu um fato que deu uma guinada na carreira de vocês, né? Foi uma apresentação no programa Rock Concert. Como é que foi essa história? Tinha um amigo nosso, figura fantástica, o Arlindo Cotinho. Arlindo Cotinho foi durante muitos e muitos anos o responsável pelo setor de jazz e de música clássica da CBS. Era uma gravadora muito forte na época, enfim. Então, era ele sempre que recebia todos os músicos internacionais que vinham pro Brasil. ele falava diversos idiomas também. E ele tinha notícia do Bacamarte através de conhecido comum, de conhecidos comuns em realidade. Então, ele já tinha ido no ensaio do Bacamarte, adorava, curtia lá e tal. Aí, um belo dia, o Cotinho entrou em contato com o Ronaldo Cury, que era o diretor do Rock Concert, e sugeriu ao Ronaldo Cury que assistisse o ensaio nosso. E aí, foram os dois lá ver o ensaio. Nós ensaiavamos num sobrado em Vila Isabel. Era um sobrado onde havia uma agência, uma pequena agência de publicidade do meu pai. E aí, o meu pai franqueou lá o espaço do terraço do sobrado pra ensaios. Então, foram lá o Ardino do Cotinho, o Ronaldo Cury e verem o ensaio. O Ronaldo Cury levou a mulher dele também e uma cunhada. Foram lá ver o ensaio. A gente tocou e tal. E aí, no final do ensaio, o Ronaldo ficou calado o tempo todo. Eu falei, esse cara não deve estar gostando de nada e tal. Mas, no final do ensaio, ele perguntou assim, escuta, vocês têm condição de no sábado que vem? Isso foi no sábado. Vocês têm condição de no próximo sábado estarem em São Paulo pra gente gravar um programa? Caramba, não falou nada e a primeira hora que falou, falou isso? Falei, temos e tal. E aí, foi aquela correria. O meu pai, como sempre foi, meu pai sempre deu a maior força. Ele fretou um ônibus e aí, no sábado de madrugada, nós entramos nesse ônibus, botamos lá nossos instrumentos e tal, fomos pra São Paulo. Almoçamos em São Paulo, depois do almoço fomos pro estúdio da TV Globo lá, gravamos o programa. Pá, direto. E voltamos pro Rio. E aí, uma semana depois, mais ou menos, o programa foi ao ar, né? E na hora, lá também, o Ronaldo me pegou uma peça e ele falou assim, ô Mário, pega o violão aí e tal. Peguei o violão e falei, vai lá que eu toco uma música clássica, toco uma música de Vila Lobos. Eu falei, como assim? Rock concert? Ele falou, é, vai lá. Aí eu toquei um prelúdio de Vila Lobos e foi uma abertura completamente inusitada no programa, que foi eu tocando o prelúdio número um do Vila Lobos. Isso antes, inclusive, da vinheta do programa. De uma hora pra outra, ver, apareceu lá o prelúdio inteiro, não teve corte. São coisas que acontecem, né? Muito, com muita frequência, negócio de tempo e tal. Então, prelúdio inteiro. Aí entrou a vinheta de abertura do programa e o Bacamacho tocando lá. Que coisa genial, hein, cara? Você tem gravação disso? Isso existe? Não, eu não tenho. E creio que ninguém tenha. Já, diversas ocasiões, eu tentei localizar esse arquivo, né? Essa fita. A versão que eu tenho é que essa fita foi regravada. gravaram em cima, que era um fim. Putz. E nessa época, nessa época, vocês já tocavam alguma música que veio a estar no Depois do Fim? Com certeza. Mas, mas, não sei se, se, se nesse programa, Rock Concert, nós chegamos a tocar alguma música do Depois do Fim. Talvez, talvez alguma coisa. mas não me lembro com muita clareza, se nesse programa foi inserida uma música que eu desenvolvi e tal, fiz arranjo novo, que veio a entrar no Sete Cidades, que é o Mirante das Estrelas. Nós tocamos essa música lá com outro título na época, ela era um pouquinho diferente, mas essa, com certeza, nós tocamos. E aí, em 1979, foi quando vocês gravaram, efetivamente, algumas músicas que viriam a estar no Depois do Fim? É, em 79, coloquei lá, fizemos ensaios exaustivos, botei todo mundo para ensaiar, muitos, muitos, muitos ensaios, e quando eu senti que estava no ponto, eu aluguei lá algumas datas, pouquíssimas horas, num estúdio Sonoviso, num estúdio aqui no Rio, no centro da cidade, acho que não existe mais, ele ficava no último andar de uma igreja que tem ali, perto da Praça 11, e nesse estúdio foram gravados muitos discos, na época lá dos discos independentes, disco do Antônio Adolfo, disco do Azimuth também, então era um estúdio legal, mas era um estúdio de oito canais, na época, o que havia era o máximo que eu tinha condições de alugar, era um estúdio de oito canais, fomos para lá e tocamos direto, praticamente, o disco Depois do Fim é um disco ao vivo, os únicos instrumentos que não, áudios que não foram gravados com todo mundo, foram flauta, por questões de vazamento em microfones e voz, mas guitarra, bateria, piano, sintetizador, órgão, contrabaixo, tudo foi junto, assim, pá, tanto que, tanto que, o consumo total de horas nesse estúdio foi de 19 horas, incluindo a mixagem, então foi ao vivo, isso hoje em dia é inimaginável, mas era necessidade e fomos com os ensaios, os ensaios foram absolutamente essenciais e precisos para que a gente conseguisse. Houve uma ou outra interrupção nos processos de gravação, mas coisas aleatórias que acontecem, esse estúdio ele ficava exatamente atrás da Praça 11, que era uma praça aqui no Rio, onde todos os circos que vinham à cidade se instalavam, era um ponto assim definido para circos, então, durante a gravação de um dos violões do Pássaro de Luz, Pássaro de Luz, eu entrei no estúdio, gravei o primeiro violão, depois gravei o segundo violão, então houve a gravação, tem um em cada caixa, tocando coisas diferentes, depois o Delto gravou contrabaixo e por último a Jane botou a voz no dia que ela foi colocar a voz, mas num dos violões do Pássaro de Luz, eu não me lembro exatamente em qual, eu tive que tocar de novo a música porque um elefante lá do circo, cara, ele gritava tanto, elefante, que o som vazou pelas paredes do estúdio, então, aí eu falei, não, pô, o Pássaro de Luz não tem nada a ver com o Dumbo, então, deixa eu regravar isso, e aí regravei, mas foi assim, o resto foi direto, o resto foi bacana, foi direto. Que coisa sensacional, 19 horas, cara, para gravar um disco desse, que informação ótima, muito legal mesmo, eu queria pegar carona agora nisso que você falou e ler um trechinho aqui do depoimento, do texto, assinado pelo Luiz Antônio Mello, que está na contracapa do disco, quando o Mário Neto entrou na minha sala, com uma fita embaixo do braço, a Rádio Fluminense FM tinha apenas dois meses de vida, foi exatamente no dia 1º de maio de 82, o estúdio de gravação estava vazio, porque era feriado, dia do trabalho, o Mário conversou uns 15 minutos sobre Bacamarte e foi embora, desci para o estúdio com a fita por volta de 14 horas, e a audição foi até às 5, então assim, eu imagino o impacto que esse disco aqui, o Depois do Fim, tenha causado no Luiz Antônio aqui, diretor da Rádio Fluminense, e foi a partir daí, em 1982, que as músicas entraram na programação e o Bacamarte começou a ser conhecido, né? É, e tem que se fazer justiça ao Amaury Santos, o Amaury Santos foi também, foi a primeira pessoa que eu encontrei na Rádio Fluminense, né? Extremamente gentil, um profundo conhecedor de música brasileira e que ouviu a fita. E, inclusive, o Amaury, o Amaury me deixou muito preocupado porque ele falou assim, de, olha, deixa essa fita aqui hoje, que eu vou copiar uns cartuchos. Aí eu falei, pô, Amaury, essa fita é, para mim, é filho único de mãe solteira, e tal, é a única fita que eu tenho, era a fita master do disco, né? Aí o Amaury falou, não, eu mesmo vou fazer as cópias. Aí eu falei, então tá, então amanhã eu vim pegar. E fui lá no dia seguinte, peguei a fita de volta e, para minha surpresa, nesse dia seguinte à noite, o disco começou a tocar na Rádio Fluminense. A primeira música que tocou foi Pássaro de Luz e depois as outras pessoas entraram e foi, aí uma coisa tomou corpo, né? Andou, né? E é verdade que esse disco foi lançado, o selo que lançou esse disco foi um selo criado por você, bancado por você? Sim, foi tudo bancado por mim e também com uma preciosa ajuda do meu pai. na época eu tinha um chevette verde que também ficou assim na prancha do pirata, né? Porque se eu passasse desse número de horas eu teria que vender o carro para completar a gravação. Era um carro muito especial para mim porque ele tinha vários buracos no piso, era mais ou menos que nem o carro do Fred Flintstone, né? Sim. mas me levava e trazia, mas acabou que não foi necessário vender o carro e é isso. E como que foi a entrada da Jane na banda? Como é que se deu essa conexão entre vocês e a Jane? Aí também tem o dedo da Eleonora Cury, esposa do Ronaldo Cury, a quem eu recorri perguntando se ela ou o Ronaldo teriam alguma indicação de cantora que pudesse encarar as músicas do Bacamarte. Por que que eles sabiam que tinham esse conhecimento? Porque depois do Rock Concert o Ronaldo Cury ele foi convidado para produzir um disco do Bacamarte por uma gravadora muito grande na época. Então o Ronaldo passou a ir a todos os ensinados do Bacamarte já num trabalho preliminar de produção do disco depois do fim. Depois esse projeto furou, a gravadora deu uma desculpa qualquer como tantas vezes aconteceu na história do Bacamarte. Desculpas assim as mais científicas e bem boladas por exemplo ah não isso aqui que vocês fazem é muito legal mas é música para o futuro então a gente não pode gravar agora. É ótimo não é? Outra foi assim pô é do cacete tal mas o problema é que vocês são músicos desconhecidos. Essa foi uma outra gravadora. Então nós experimentamos no período de tempo transcorrido desde a apresentação no Rock Concert até a veiculação das músicas pela Rádio Fluminense nós fizemos um percurso uma via cruzes em várias gravadoras e sempre as pessoas da área de produção adoravam adoravam e no final vinha alguma desculpa desse tipo nós chegamos até a ter estúdio marcado dentro de uma gravadora também e o estúdio há duas semanas da gravação começar foi desativado foi transformado num arquivo de modo que quando eu acabei pegando essa fita gravada em 1979 e guardando no segundo andar de um armário embutido na minha casa porque veio também aquele negócio da época da discoteca e tal foi uma época assim que eu falei pô não é hora de lançar Rock Progressivo de jeito nenhum aquilo era época contra baixo e bumbo e contra tempo aquele negócio e foi justamente ao encontrar a Rádio Fluminense ao ouvir falar da Rádio Fluminense eu sintonizei pô cara essa rádio ela é bacana Fluminense a primeira coisa que me veio à mente é que ela seria a sucessora da Eldopop mas ainda assim eu estava muito cético em relação a qualquer possibilidade pela experiência anterior bastante desagradável e aí um amigo meu encheu o meu saco encheu o meu saco o Cid o Cid encheu o meu saco pô vamos lá em Niterói vamos lá na Rádio Fluminense eu falei pô cara eu conheço esse troço isso aí vai nunca dar em nada mas ele encheu torrou tanto a minha paciência que nós acabamos indo eu fui acompanhado dele lá enfim aí começou esse troço todo naquele instante ainda não havia também uma possibilidade de ter um contato com o gravador e tal e eu já estava tão de saco cheio e ao mesmo tempo em que as músicas tocavam pra cacete na rádio tocavam seis vezes cinco vezes por dia direto todas as músicas do disco e o público reagindo de uma forma muito positiva muito legal aí veio a ideia de transformar aquela fita master num LP a fita se transformou em disco naquele momento e o Luiz Antônio foi super generoso fazendo aquele texto de apresentação ele tinha inclusive o projeto de lançar outros discos com o selo da Rádio Fluminense não sei nem se veio acontecer creio que não creio que o único disco de autoral de grupo brasileiro que foi lançado pela Fluminense foi o do Bacamarte antes eles tinham lançado uma coletânea de algumas músicas que tocavam na rádio mas eram de grupos estrangeiros então foi muito legal foi muito legal a Rádio Fluminense ela é ela é extremamente importante na história não só do rock brasileiro mas da música brasileira porque tem muitos bons músicos que foram pela primeira vez expostos pela Fluminense era uma rádio que não que não trabalhava com chapá que tocava qualquer coisa que você levasse qualquer coisa qualquer estilo enfim e que recebia as pessoas de uma forma muito carinhosa então é isso quando todo o instrumental estava gravado e eu e o Marcos Moura estamos diversas cantoras e cantoras profissionais muito boas não vou citar nomes porque não é o caso essas pessoas foram gentis nos receberam em suas casas eu levava um gravadorzinho com uma fita cassete olha só a música é essa a parte cantada é assim você acha que consegue cantar? ah não não existe uma extensão muito grande porque essas músicas exigem notas graves de contralte notas bem agudas de soprano então era difícil encontrar alguém que tivesse esse tipo de extensão e foi um negócio sim várias tentativas algumas pessoas pediam deixa a fita aqui que eu vou ensaiar vou ver se fica legal não ficou legal algumas até cantaram eu falei pô não sua voz é muito bonita mas nessas músicas não dá pra encaixar aí vem às vezes a seguinte pergunta ah mas não dá pra mudar o tom da música não o tom da música dá pra você mudar com facilidade quando é uma canção quando é uma coisa que qualquer cantor pode cantar e aí você ah é fá maior não mas pô passa pra sol maior que fica melhor passa pra lá maior pra minha voz não porque as músicas do Bacamardi são músicas basicamente instrumentais e em cuja composição as características dos instrumentos as peculiaridades dos instrumentos já foram já foram exploradas então fazer modulação em músicas que tiveram como origem as características de cada instrumento é complicado fora o fato de que as tonalidades tem as suas próprias auras é muito difícil você inserir em determinada em determinado tom ou em determinada tonalidade um conteúdo musical triste e vice-versa sim ou um conteúdo feliz em determinados em determinados tons é complicado isso é um fenômeno isso não é não é uma questão científica mas isso é um fenômeno que nós seres humanos percebemos e de alguma maneira o cérebro associou determinada como cores entendeu determinadas cores são muito alegres determinadas cores trazem uma certa uma sensação de tristeza de verdade então é isso as músicas os sons tem isso e aí fomos eu e Marcos novamente na casa da Jane conversei com a Jane mostrei a fita para ela levei uns papéis também com as letras datilografadas e tal ela falou não eu acho que dá para eu cantar deixa as letras deixa a fita cassete e eu expliquei para ela que tinha que ser rápido porque eu só tinha mais um dia lá algumas horas no estúdio da Sonoviso em que eu tinha que gravar a voz e fazer a mixagem e aí a Jane foi para o estúdio e gravou gravou as músicas isso daí isso daí em 79 e aí quando começamos a fazer shows já na época da Rádio Feminência a Jane passou a cantar nos shows do Lacamate também certo e aí vou falar agora um pouquinho de algumas músicas se você puder contar o que você lembra da gravação ou algum detalhe assim interessante seria ótimo para a gente poder continuar compondo essa história aqui o UFO a primeira música uma faixa instrumental ela tem um pedacinho de uma música meio espanhola como é que é essa história? a minha formação inicial musical foi com violão eu estudava violão violão erudito já há muitos anos quando fiz essa música então é natural peças que eu componho para violão tenham essa influência porque a escola espanhola do violão é uma escola muito forte e a minha formação era em cima lá do Tárrega da escola de Tárrega é uma técnica específica para o desenvolvimento do instrumento do violão e as transcrições que o André Segovia fez de peças de bar e de outros tantos compositores mas em termos de bar também o Segovia o Segovia enriqueceu muito o repertório violonístico a partir de transcrições que ele fazia então era isso que eu estudava era isso que eu tocava em 1970 com meus 13 14 anos era isso então essas músicas o UFO por exemplo foi composto em 1974 absolutamente natural assim como por exemplo aquele trêmulo aquela parte do último entardecer que para todo mundo e fica só violão fazendo um trêmulo aquilo também é uma técnica de violão chamada de trêmulo e tal violão clássico então é isso é natural a minha abordagem da guitarra elétrica é exatamente a abordagem que eu tenho no violão eu toco com as unhas uso palheta e a guitarra elétrica dá outros recursos de você fazer esticar as cortes fazer band fazer vibrato com band e usar amplificadores valvulados que é a minha preferência minha preferência é essa e tem as suas peculiaridades mas mas a minha técnica a forma de pegar o instrumento de tocar o instrumento é a técnica violonística sempre foi e sempre será e o que você pode contar para a gente do Smog Alado que é a primeira a primeira faixa efetivamente cantada do disco cara o Smog Alado era uma música que eu já tinha feito ela era instrumental tinha o o nome provisório PL1 tanto que quando a gente ensaiava isso eu falava é o PL1 era o nome do Smog eu estou esperando a pergunta o que é PL1? é porra louca 1 teve um dia que eu voltei da praia e entrei direto no ensaio não tinha nem tempo de tomar um banho eu fiz um ensaio uma areia horrível aquilo mas tinha que ser estava todo mundo lá eu marquei e justamente na volta da praia eu pensei em escrever uma letra completamente maluca completamente doida e aí eu falei pô qual seria a ideia de uma letra doida foi aquela questão da 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 poluição a poluição no ar atingir um nível tão intenso que 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 essa poluição ela adquiriria vida própria né e se transformaria numa serpente e aí vai então e essa e essa poluição essa serpente por meio da nossa respiração ela contaminaria nossas veias nosso sangue né não só nossos pulmões mas por consequência nosso sangue que deixariam de ser veias e passariam a ser valas tamanha a sujeira que nós respirávamos né e uma visão assim do que poderia né uma conjectura do que poderia acontecer com a raça humana neste contexto com as previsões que com as consequências que esse que essa poluição desenfreada traria pra vida na terra conceitualmente falando no disco existe algum motivo especial pra você ter intercalado sempre instrumentais cantados instrumentais cantados ou seja acaba que as faixas ímpares elas são instrumentais sempre e as e as cantadas são as pares existe algum motivo especial pra isso ou foi coincidência não recorri a numerologia não então eu achei que seria adequado intercalar músicas somente instrumentais e músicas que também possuíssem vocal mas a questão de ser par ou ímpar não não foi considerada não eu apenas tinha o desejo desejo de iniciar o disco com UFO sim e a partir daí foi uma foi uma montagem assim de um quebra-cabeça e terminar o disco com a faixa título também eu queria eu queria começar com UFO e terminar com a faixa título o resto foi foi arrumado em função dessas duas condições antes da gente falar da faixa título eu queria falar sobre a minha preferida puxar a sardinha aqui pra minha preferida que é Último Entardecer uma música muito longa a mais longa do disco com seus quase 10 minutos de duração 9 minutos e pouco e aí te pedi pra você por favor contar a história dessa faixa que é uma parceria sua com o Sérgio Vilarim essa música Último Entardecer ela surgiu exatamente naqueles ensaios ensaios que eu e o Sérgio fazíamos no meu quarto lá onde morávamos meus pais geralmente esses ensaios eram nos finais de semana sábados e domingos a gente ficava focando o tempo todo e numa época em que nós estávamos à busca de um baixista e de um baterista nós não tínhamos encontrado ninguém ainda pra colocar no grupo então foi uma época de muita experiência de experimentação de música às vezes a gente tocava rock pesado às vezes tocava música de Johnny Winter e tal mas eu falei ó pô vamos parar por aí agora é a hora de vamos fazer música própria tem partes de piano lindíssimas no último tardecer também o Sérgio é um grande músico um grande pianista e a minha ideia relativa à letra a apreensão que existia com relação ao ano 2000 porque existiam histórias o mundo vai acabar na virada pro ano 2000 então a história do último tardecer é justamente aquele o entardecer do dia 31 de dezembro de 1999 em que pessoas poderiam entrar em desespero na hora que o sol começasse a descer e o céu ficasse avermelhado por isso a letra o sangue brota no horizonte é aquele céu vermelho sol descendo e as pessoas sem saber o que faria o que fariam o que fazer os que pudessem sairiam da terra naquela época eu já imaginava que seria possível pessoas saírem da terra e ficar no espaço em órbita até que houvesse condições de voltar outro dia o Jeff Bezos foi fazer um passeio né mas enfim então é isso é mais ou menos isso mas no final a música lança uma certa esperança né enfim o sexto já a noite já é consolidada né aí tem aquele negócio na noite repleta de trevas ao céu você leva uma prece pedindo que a vida recomece num novo amanhecer ou seja que o mundo não acabasse naquele momento o disco depois do fim a concepção do disco depois do fim é meio apocalíptica né porque se por um lado havia essa esperança essa prece para que o mundo não acabasse a música depois do fim ela acontece depois que o mundo acabou sim ou seja depois que os cavaleiros do apocalipse fizeram o seu trabalho então esse é o clima do e aí eu vou falar justamente disso a música depois do fim que é que encerra o disco ela tem um determinado momento mais para o final o fim da letra ela mostra exatamente o que seria essa cena aqui da capa do disco nessa capa você tem uma mulher grávida com um homem escrevendo alguma coisa na pedra né e acho que essa é o encerramento perfeito para um disco como você falou que conta questões de fim do mundo apocalípticas e tal e eu acho que a sua escolha já desde o início de encerrar com essa música foi preciosa essa capa do disco Mário como é que foi feita essa capa qual é a história dessa capa essa capa eu imaginei como deveria ser a capa eu queria que isso eu queria que a frente da capa fosse um fundo preto e que houvesse a imagem de uma caverna onde um casal de sobreviventes né sobreviventes exatamente e com uma mulher grávida resolvessem registrar uma mensagem para as gerações futuras e essa mensagem seria justamente a a o cuidado para não para que não fossem repetidos os mesmos erros que levaram a extinção da vida na terra da raça humana praticamente integral porque eu imaginei a ideia de uma guerra nuclear que aniquilasse 99% da raça humana e e e a ponto de gerar sofrimento nos sobreviventes por isso que a música fala que os que vivessem iriam lamentar a triste sorte que o destino reservou porque num contexto desse você sobreviver é um negócio terrível né as condições são absolutamente precárias a natureza inóspita completamente os seres os entes queridos perdidos então você tem que começar do zero e aí esse casal na verdade eles resolveram mandar uma mensagem para as gerações futuras né para as crianças que um dia vão nascer né é no sentido que os erros não fossem novamente cometidos então é essa é a ideia e não havia mais ali não havia papel não havia nada então foi quase que um retorno a uma forma de registro de ideias que era o que havia disponível que era chegar com a pedra e registrar e essa pedra também ela tem mais ou menos a forma lá da tábua dos mandamentos né porque a ideia era mais ou menos essa olha não faz isso de novo não que vai dar não vai dar em bom resultado não faz isso então existe essa essa analogia digamos assim né sim e isso na capa e na na contracapa do disco a ideia era de uma visão exatamente da manhã seguinte ao fim do mundo em que a tábua já estaria escrita enfim e a fogueira que iluminou e esquentou a caverna já estaria apagada tem uma fumacinha e o resto destruído seria o dia seguinte ao que o casal registrou essa ideia enfim é isso espetacular e Mário eu queria eu faço sempre uma pergunta para todo mundo que participa aqui do disco voador que é o seguinte o disco depois do fim está fazendo está quase completando 40 anos perto de completar 40 anos e eu queria que você olhasse em retrospecto e dissesse para mim o que você acha do culto desse disco ser tão cultuado do fato das pessoas gostarem de vocês quando fazem shows os shows estão lotados como é que você acha que esse disco passou esses quase 40 anos aí 38 anos isso me traz muita alegria porque eu acho que a maior alegria que um músico pode ter é justamente ver o seu trabalho reconhecido e apreciado pelas pessoas isso não tem nada a ver com retorno financeiro isso não tem nada a ver com status não é nada disso quem se dedica à arte quem cria quer na verdade gerar emoções nas pessoas porque toda vez que você escuta uma música que toca na tua alma que você vê um belo quadro que você lê um livro fantástico a tua essência de ser humano ela se renova você quebra aquela rotina diária aqueles problemas que consomem muitas horas de nossos dias coisas que tem que ser feitas mas que são coisas então às vezes a gente perde consciência da nossa própria essência perde contato com a nossa própria essência então a arte é isso a arte é você registrar as suas emoções de modo que outras pessoas possam recebê-las então o trajeto que o disco do Bacama teve para mim foi uma grande surpresa porque após o encerramento das atividades da Rádio Fluminense nos moldes da Maldita muitos espaços onde havia shows aqui no Rio de Janeiro fecharam e naquele momento eu achei por bem dar um tempo e cuidar da minha vida porque coisas como supermercado como emprego como contas elas tem que ser encaradas não dá para você se desligar não é isso então alguns anos depois não lembro exatamente quantos anos depois mas sei lá uns sete oito anos depois eu tomei um susto quando quando comecei a receber por parte de conhecidos enfim reportagens matérias que tinham saído em outros lugares quando eu soube do interesse do Japão nos meus discos porque esses discos o disco depois do fim ele chegou ao Japão sem a minha participação na verdade algumas excelentes lojas de discos aqui no Rio de Janeiro tinham clientes que faziam intercâmbio de discos eram pessoas aficionadas por rock progressivo e tal então eles eles compravam quantidades de discos mandavam para um correspondente no exterior e em troca desse correspondente no exterior eles recebiam os discos que eles queriam ter e que não estavam disponíveis no nosso mercado então nesse processo por exemplo eu posso lembrar da loja de uma loja que havia na Tijuca aqui no Rio na Praça São Espenha uma loja chamada Subsom Discos do dono da loja o Maurílio o Maurílio era uma pessoa fantástica infelizmente nos deixou agora há pouquíssimo tempo vítima de covid e aquela loja além de uma loja de discos era um ponto de encontro de malucos então era muito legal era todo mundo falando disco tal era um local muito gostoso o Maurílio vendeu muitos discos também nesse molde não só para pessoas para clientes que iam lá havia pouquíssimas lojas no Rio de Janeiro que importavam LPs dentre as quais eu destaco a Billboard e a Modern Sound lá em em Copacabana lojas que eu frequentava também e também venderam muitos discos do Bacamarte e é isso então de uma hora para outra eu acordei para uma realidade que eu ignorava completamente completamente questão do Japão a Holanda a inclusão do disco depois do fim numa lista de uma revista holandesa botou assim os 100 melhores discos de rock e não era nem de rock progressivo nada os 100 melhores discos de rock então estava no meio do Beatles de Rolling Stones do Yes do Simon Garfunkel é aí falei pô mas o que que está acontecendo né e isso aí já era cara talvez uns 10 anos depois do fim da Rádio Fluminense né eu nunca parei de tocar nunca parei de compor mas na minha casa no meu cantinho enfim e sempre estudei né estudei foi um tempo de muito estudo e Mário eu queria encerrar agora perguntando o seguinte depois do depois do fim em 1999 você lançou mais um disco ainda com com o nome da banda e eu queria perguntar aproveitar esse último lançamento pensando no futuro o que que vem por aí o que que a gente pode esperar da banda você acha que assim que essa loucura essa loucura de pandemia passar se Deus quiser um dia vai passar se a gente ainda vai ver outros shows do Bacamarte eu tive com certeza eu tive num show do Bacamarte em outubro de 2019 foi a única vez que eu vi o Bacamarte ao vivo e foi um show espetacular um dos shows mais legais daquele ano que eu fui ficou a história de que aquele de que aquele show iria sair em DVD não vai como é que é vai sair pra você vai sair é primeiro ponto primeiro ponto que você tocou o disco Sete Cidades as músicas do Sete Cidades praticamente todas elas já estavam compostas quando depois do fim foi lançado e seria o Sete Cidades seria um segundo disco do Bacamarte e na época inclusive eu pensei até em algumas faixas cantar em espanhol porque o Sete Cidades trata de tem temas que tratam da de conexões entre entre o Brasil de antigos habitantes do Brasil com os povos andinos enfim e é uma história muito doida em determinado momento muito difícil da minha vida eu pensei o seguinte pô eu gostaria muito de ver esse disco essas músicas gravadas então eu gravei essas músicas num pequeno estúdio que eu montei eram madrugadas em que eu gravava levava um filho na escola voltava pra casa continuava a gravar e foi assim então e nessa época eu não tinha contato com os músicos do Bacamarte na verdade cada um tava num rumo diferente um profissional diferente e pra mim foi muito importante fazer esse registro aquilo ali foi um foi uma forma de eu perceber que eu ainda estava vivo então são músicas que a gente toca no show do Bacamarte mas eu tinha que registrar naquele momento senão talvez eu não tivesse mais oportunidade de fazê-lo com relação ao show de Neterói aquela noite foi uma noite extremamente feliz eu acho que foi um extrato concentrado de alegria pra nós músicos e pro público também o elo que se estabeleceu entre o público e os músicos foi um negócio tão bacana que parecia que tava todo mundo estudamos todos no mesmo colégio era uma festa era um reencontro era um negócio foi do cacete era uma comemoração dos 45 anos da banda a produção do show foi primorosa o trabalho que o Claudio Paula fez que o Vladimir fez da Vértice da Biprog enfim nós fomos tratados com muito carinho com muito respeito por todos pelos funcionários do teatro e pelo público então nem se fala então era uma noite assim super super especial super feliz sim vai se transformar num DVD a gravação ficou maravilhosa maravilhosa a gravação captou todo aquele entusiasmo do show mas tem alguns detalhes pequenos detalhes técnicos que tem que se ajustar fazer uma bela mixagem tem o negócio de um plug que já um plug tá ruim então não isso a gente conserta na edição e eu estava eu estava trabalhando nessa edição corrigindo alguns pedaços de problema do contrabaixo acho que teve um problema lá na linha que ia do palco pra mesa do som algumas coisas tem que ser corrigidas pra que não haja prejuízo do resultado final só que esse processo foi interrompido pela pandemia e o detalhe é que além das músicas além do show inteiro vai ter um segundo DVD nesse pacote que vai ser vai ser um monte de coisa de histórias com entrevistas com músicos das histórias de todos os causos que legal do grupo vai ser um negócio bacana Mário eu queria te agradecer mais uma vez a gente está chegando ao final desse papo muito legal que a gente teve e a gente chegou ao fim mas antes da gente terminar eu quero mais uma vez agradecer publicamente ao Carlão lá do estúdio Visom que fez essa ponte aqui entre nós pra gente poder bater esse papo e te agradecer Mário mais uma vez por ter topado voar aqui no disco voador comigo é um prazer o Carlão é um grande amigo além de ser grande né é senão ele não se chamaria Carlão bacana muito legal tchau tchau